O São Caetano para tentar essa primeira vitória na Série B contratou o Sérgio Guedes, ele substitui ao Márcio Araújo e foi demitido na última sexta-feira. Do lado do Bragantino, eu iria falar como destaque do Romarinho, mas o Romarinho não joga porque ele acabou de ser anunciado como novo reforço do Corinthians. Eu bati um papo com o Romarinho agora há pouco, novidade aí no Tanara com exclusividade, novo reforço do Corinthians, o Romarinho. Bom, Marinho, você está vestindo a camisa do Bragantino aqui, mas é a última vez que você veste, né? Porque você foi anunciado pelo Bragantino e pelo Corinthians como um novo reforço, está chegando aí para ser mais um atacante no Corinthians. Graças a Deus eu pude receber essa notícia hoje, acabei de receber agora com o meu empresário. Eu fiquei surpreso, muito feliz, lógico, primeiramente, e agradecer a Deus e aos meus companheiros, se não fossem eles, não estarem nessa situação hoje. Agora, você foi revelação do Campeonato Paulista, chamou a atenção de muitos clubes, e o Corinthians está numa Libertadores da América, está em evidência, foi o campeão brasileiro ano passado. Como é que é para você chegar num clube como o Corinthians com a torcida que tem? Eu sei da pressão que existe lá, mas eu fico feliz, porque a maioria dos jogadores gostam disso também, de ter essa pressão, de ter essa torcida maravilhosa que o Corinthians tem. E eu quero chegar lá, quero mostrar meu futebol, chegar humildinho, certinho na minha, se tiver uma oportunidade, vou tentar agarrar da mesma forma possível. É claro que você já deve ter visto o Corinthians jogar, o Corinthians e Vasco foi um jogo que todo mundo assistiu na Libertadores. Você já tem ideia de onde você poderia jogar ali no esquema tático do Tite? No esquema do Tite, acho que onde ele me colocar eu vou dar o meu melhor, acho que eu gosto, na minha opinião, eu gosto de jogar pelas laterais, jogo no meio também, mas ainda vai depender do Tite, eu vou chegar lá, fazer o exame agora, vou trabalhar para que eu possa ter minha oportunidade. Já sabe quando vai ser apresentado, como é que vai ser tudo até essa tua chegada lá? Eu não tenho certeza ainda, mas acho que amanhã. Amanhã já assina contrato, exames, tudo? Sim. Então tá certo, obrigado, boa sorte para você lá no Corinthians. Valeu, obrigado. Valeu, valeu. Esse então o Romarinho aí, o novo reforço do Corinthians, vai desfalcar o Bragantino hoje, que terá Cezinha no lugar dele. Valeu.